Pera, me perdoe ter que vir aqui desmascarar um bando de palhaços. Na verdade, me perdoe os circenses de comparar esse tipo de gente com uma categoria que eu tenho certeza absoluta, que nos faz sorrir. E esses caras são os palhaços da nossa sociedade. Igual a eles está espalhado de pessoas oportunistas e mau caráteres que se aproveitam da inocência das pessoas, na verdade da ignorância, o emburrecimento da nossa sociedade, que vem há muitos anos sendo praticada pelos políticos, porque quanto mais idiotizada for a sociedade, mais fácil de se alienar e mais fácil de enganar as pessoas. Me deixou muito assustado de ver o tamanho da proporção que tomou uma quantidade de mentiras jogadas num canal de um cara fracassado, um cara que, obviamente, se você for olhar todos os outros vídeos dele, ele sempre busca fama desesperadamente, mas não consegue ter resultados e opta por fazer um ataque desnecessário e óbvio que antes de você compartilhar isso, antes de você falar, calma aí, esse cara é um golpista, esse cara é um 71, esse cara é um estelionatário, você tem que parar e se perguntar qual é a vantagem que alguém que mora nos Estados Unidos, com as leis duríssimas dos Estados Unidos, os processos indenizatórios altíssimos aqui nos Estados Unidos, por que alguém se prestaria a esse papel de correr o risco de ser processado por outra pessoa, simplesmente para falar de problemas de lavar roupa na internet. Quando eu falo sobre isso, gente, eu estou falando de um fato que vem ocorrendo nos últimos dias. Um camarada de Los Angeles, chamado Mauro, resolveu gravar um vídeo junto com outros dois palhaços, que não reflete a verdade, porque se refletisse a verdade, esse cara teria alguma coisa diretamente contra mim. Ele não possui nada, apesar de mentir, falar que tem um processo que ganhou contra mim. Mentira, porque a empresa na qual ele ganhou não pertence a mim, eu não sou sócio, eu não tenho nada a ver com a empresa, usaram isso para tentar me extorquir, porque sabiam que esse camarada que negociou com eles comprava comigo, e eu daqui despachava, e essa pessoa do outro lado tinha que agilizar a parte de entregas ou qualquer coisa que ocorresse na região de atuação dele, que no caso, nós estamos falando ali de Guarulhos. Esse camarada fez uma aquisição de uma mercadoria, porventura ela não recebeu, porque ficou apreendida na Receita Federal, e me recordo claramente desse caso, porque eu fui cobrar esse cara e falou, meu irmão, já vai pagar imposto, devolve meu dinheiro. E aí iniciou-se um debate que, fala a verdade, por que vocês acham que o Ebay, com a Amazônia, que grandes companhias americanas não mandam mais para o Brasil? Por causa disso, porque eu mando para o Brasil, tem um truck number, chega lá, a Receita Federal segura, sabe o que o cara faz? Ele liga para a operadora de cartão dele e dá um chargeback, ele pede para cancelar a compra, alegando que ele não recebeu. E ele nunca vai receber. Então é o tipo assim, é a roleta russa, é a loteria. Se a Receita Federal não observar o que está dentro da caixinha e passar direto, beleza, cometi meu descaminho, feliz da vida. Deu errado? Cancela com a empresa, pede seu dinheiro de volta, briga, fala que tu não recebeu, chama de ladrão, chama de trilionatário, esse é o nosso Brasil. Eu posso chimijando no cachorro. Mas o que me deixa mais indignado foi ver a quantidade de pessoas que caíram nessa falácia. Porque imagina o cara falando que pagou, tipo, 3 mil reais no lançamento de um iPhone que no Brasil custa 6 mil. Se tivesse comprado isso nas ruas de São Paulo, já seria preso por receptação. Porque só roubado por esse preço. Ou comprado aqui. E óbvio que se você está importando, você tem que pagar os seus impostos. E se você optou por fazer isso no jeitinho e der alguma coisa de azar para o seu lado, você tem que engolir o seu azar e não tentar mascarar que você é um cara, correto? Tentando desmerecer uma pessoa honesta e pior do que isso. Destruir não só uma imagem, como uma família e toda uma vida. Eu só estou gravando a porra desse vídeo aqui agora por causa disso aqui, ó. Olha a mensagem que eu recebi do meu filho. Isso aqui, ontem eu conversando com ele, mas hoje. Ele manda isso aqui, que esse merda desse cara aqui, isso aqui é um bosta, isso é um marginal. Tem coragem de dizer isso aqui para o meu filho, ó. Com o dinheiro dos golpes do papai é moleza. Esse, meu filho, fala para mim. Começaram a me atacar agora. Sexto comentário no meu Instagram falando algo parecido. Esses caras são doentes, puta que pariu. Veio mais cedo me chamar de ladrão, falando que eu te ajudo a roubar as pessoas. Eu queria entender o que passa na cabeça desses doentes. Aí eu me desculpe por isso, filho. Meu filho, graças a Deus, conheço o pai que tem. Não tem que se desculpar, papai. São esses doentes. Complicado. Escrevi para ele. Estamos vivendo numa sociedade de pessoas que não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Estamos onde estamos. O Estado, o governo e a desgraça do Brasil estão desfarelando porque os bandidos viraram donos do Brasil. Ou vocês acham que não é crime, calúnia, difamação, chantagem e extorsão? Porque eu não sei se vocês sabem, quando o vídeo entrou no ar, isso há mais de dez dias atrás, eu tenho um colega, um colaborador aqui, que quando viu aquilo, falou, cara, isso é troco. Isso é troco para toda a nossa equipe. Chama esse cara. E eu fui contra. Eu falei, não, eu não vou pagar. Eu não vou ceder a uma pressão de algo que eu não devo, cara. Agora chegar aqui uma carta aqui na minha porta dizendo assim, você deve, porque eu trabalho nós, Estados Unidos, por que não existe um report? Por que a polícia não vem atrás de mim? Por que não tem nada contra mim? Vocês acreditam nessas falácias de internet? Vocês acham que eu estou aqui todos os dias com dinheiro, eu ganhando, faturando, trabalhando sério, com um monte de carro na porta, andando de Lamborghini, crescendo. Vocês acham mesmo que é dando golpe nesse país onde as leis funcionam? Tem que ser muito idiota acreditar num palhaço desse na internet. Tem que ser idiota ao cubo. Agora o que é mais revoltante não é ser só idiota. É você acreditar, propagar a mentira, você ser induzido a divulgar algo que é um crime. Crime esse que foi reportado para a polícia de Curitiba. Crime esse que foi reportado para a polícia dos Estados Unidos. Crime esse que breve vocês verão pessoas sendo presas? Porque ele tinha uma intenção por trás. Todos eles envolvidos, excetuando o cara do carro, porque eu só acho que ele é um revoltadinho que não conseguiu ser atendido no tempo dele. Eu vou colocar aqui o vídeo no qual eu avisei para todos os alunos que quisessem mandar dinheiro para cá. Tem que aguardar no mínimo, no mínimo, dez meses para conseguir atender essa fila toda. Porque todos os alunos de uma vez querem fazer um carro. Porque nós vamos atender por ordem de chegada. É por ordem de invoice gerada. Então se eu conseguir fazer cinco carros por dia, se você for o número mil que gerou a minha invoice, mil, você vai ter que esperar mais ou menos dez meses para que a gente possa fazer o seu primeiro negócio para você ou você pode tentar sozinho. E deixei isso bem claro no vídeo. Depois disso, eu de novo falei, e outra coisa, não manda dinheiro para mim porque dinheiro a gente não precisa porque minha empresa tem capital de giro. Se você não enviou, a gente não quer mais seu dinheiro. Aí eu estou fazendo isso como um favor para vocês. Não manda se for para encher o saco. E ainda assim, os caras mandam dinheiro e ficam enchendo o saco. Agora o que é pior de tudo isso, não é o cara encher o saco, porque esse cara, ele mesmo afirma que recebeu 100%, deu o xilique, porque foi um cara que não tem caráter. É um camarada que o orçamento do carro dele, lógico, 5 mil estimativo, deu um pouquinho mais, e ele disse que ele estava enganando ele, que ele queria o dinheiro de volta. É como todo brasileiro, pensa, cara, não cumpre nada do que é acordado, não tem palavra, não é homem, e depois vai para a internet e é acompanhado de um monte de acervos doentes que não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Quem vai ser o presidente? Vocês vão votar? Como que vocês vão poder mudar o Brasil se vocês apoiam bandidos? Porque você acha que é normal? Você acha que é legal o cara ir para a internet e falar tudo o que quer como se fosse lícito? Isso não é lícito. Mesmo que fosse verdade, já estaria cometendo crime de calúnia, difamação, injúria, no mínimo, no mínimo, chantagem, extorsão, que foi como eles foram enquadrados na delegacia lá de Curitiba, por chantagem, extorsão. Sabe por quê? Por trás do vídeo tinha toda uma negociação, inclusive sabida pelo senhor Mauro, para extorquir dinheiro, seja de quem fosse, e os caras mandaram mensagem para uma senhora de 70 anos de idade, extorquindo ela, dizendo, seu filho trabalha lá com o Luiz Miranda, se vocês pagarem a gente, acabou o problema. E no final, a senhora de desespero, chorando para o filho dela, o senhor Flores, que eu fiz um hangout com ele, eu vou botar uns trechos aqui, pagou para eles 35 mil reais. Logo que o vídeo entrou no ar, tinha 10 mil views. Hoje o vídeo, com mais de meio milhão de visualizações, continua no ar. Eles não só não cumpriram a palavra deles, como pediram mais dinheiro. E disseram que tem mais situações para poder extorquir a gente. Basta a gente continuar sendo idiotas e sendo atacados e apoiados por você que não sabe o que acontece nos bastidores. Que eu sou obrigado a vir aqui, que eu jamais ia fazer isso. Porque só tem três tipos de pessoas no mundo. Pessoas fúteis, pessoas idiotas, falam de pessoas. Pessoas normais, falam de coisas. Pessoas inteligentes, falam de ideias. Eu sou um cara que fala de ideias. Você pode até não gostar das minhas ideias, mas você não vê eu falando mal de ninguém, você não vê eu fazendo hater, a não ser que nós estejamos falando de pessoas que estão destruindo o nosso país, genocidas, políticos corruptos. Aí você vê eu atacar. E intentando, na verdade, ajudar vocês que estavam me atacando. Porque as pessoas inteligentes sabem a verdade. Sabem que ninguém vai fazer um vídeo desse, correr um risco, levar um processo nos Estados Unidos. Processo até possível criminal de ser preso. Ninguém vai fazer isso se não tiver uma jogada por trás muito maior. Tem que ter grana envolvida, visualizações. O cara ganhou um monte de seguidor novo. Quanto custa cada seguidor? De um a quatro dólares custa cada seguidor hoje em dia. De um a quatro dólares custa cada seguidor. O cara ganhou cinco mil só até agora que eu sei e vai ganhar mais com essa jogada. Por quê? Porque ele está cheio de ignorantes. Então o cara enche o bolso de dinheiro. Vocês perdem a esperança num cara que fala a verdade, num cara que sempre esteve aqui, que nunca errou com vocês. Estou aqui de coração aberto. O meu endereço é o mesmo. 1825 Norte-Oeste, 112 Avenida, Unidade, o número da minha empresa é de 151, Miami, Flórida, Zip Coase 33172. Bate aqui na minha porta e vem resolver. Eu te garanto que tem dinheiro no banco, tem dinheiro dentro das gavetas, tem dinheiro pra todo lado. Não falta, dá pra ver daí? Não dá pra ver daí. Nunca vai faltar dinheiro pra pagar porra de ninguém. Muito menos de fila da puta que acha que alguém aqui... A gente trabalha... Soa pra caralho. Sabe que horas são essas aqui agora? É uma e meia da madrugada. Uma e meia. Todo mundo trabalhando essa porra, porque a América é difícil mesmo, mas é possível. O que não é possível é uma cambada de bandido. Me extorqui e vi um bando de bosta na internet acreditar nessa porra. É isso que é inadmissível. Eu vou botar aqui a porra do Hangout, eu vou botar a porra dos e-mails, desse merda tentando me extorquir também antes de botar o vídeo no ar. Eu vou botar a porra toda pra vocês verem. Tirem as suas conclusões, quem são os bandidos de verdade. E o pior de tudo, depois que o cara recebeu o dinheiro, o bosta vai ficar falando que eu estou tentando negociar. E o outro merda antes de pagar falou esse era o nosso objetivo, querido. Se ele lhe pagar, tiramos o vídeo do ar. Conseguimos o que queríamos. Bandidos! É o que eles são. E agora eles armaram um grande inimigo, mexeram com o meu filho. Eu vou caçar vocês, vou botar vocês na cadeia, vou processar vocês, vou fazer vocês pagarem por tudo que vocês estão fazendo eu passar pra vocês virarem homem. Porque mesmo se tivesse certo, vinha na minha porta e resolvi igual homem, como tem que ser. Igual um monte de palhaço tentando extorquir, atacando todas as pessoas ao meu redor. E mesmo depois de receberem, pediram mais dinheiro. Como todo bandido, como todo sequestrador, como todo safado faz. Essa é a verdade sobre esse vídeo que está rolando sobre Luiz Miranda. Depois que esse vídeo foi pro ar, o Alexandre, a esposa dele, começaram os ataques. E esses ataques, eles chegaram até o messenger da minha mãe, o Facebook dela. Eles começaram a mandar inbox pra todo mundo, não foi isso? Exato. Todas as pessoas começaram a mandar inbox pra todo mundo que comentava na minha página ou que estava na minha página. Eu imagino a quantidade de amigos meus que receberam essa mensagem inbox dele ameaçando e dizendo que se não pagasse ele, ele não iria parar nunca, que ele iria me destruir. Exato. E aí, não sei como, descobriu a minha mãe e se comunicou com ela. Olha, eu sei que a senhora é a mãe do Flores e começou a falar um monte de inverdades a seu respeito. Inclusive, pedindo pra minha mãe me dizer pra eu tomar cuidado, fala pro seu filho tomar cuidado, com o Luiz Miranda, não sei o quê. E eu falei, aí a minha mãe, preocupadíssima, sabe como é que é uma senhora de 70 anos com a preocupação que tem com os filhos, ainda mais com um filho que não vê desde que eu vim pros Estados Unidos e transtornada, chorando, me ligava diariamente, me fazia videochamadas, queria ver como é que eu tava, queria ver os netos, se tava tudo bem, tava preocupadíssima comigo. Eu falei, não, não se preocupa, eu tô aqui com o Luiz Miranda, não é nada disso, é um ataque que é normal em ano de eleição. Então, Flores, é o seguinte, você vai compartilhar a tela aí do computador? Tá vendo aí? Deixa eu botar a tela aqui pra galera ver também. A gente chegou nesse ponto que eu resolvi assumir da minha forma pra tentar apaziguar isso tudo da melhor forma. Porque todo mundo queria ter paz na vida. Não foi difícil a conferência. Eu vejo aqui diariamente as pessoas chegando e eu via que tudo isso que tá acontecendo é muito injusto contigo. Então eu resolvi assumir isso aí, tentar resolver de uma forma que fosse mais tranquila e que você não tivesse um impacto tão grande como tá tendo agora pra esses ataques. e aí foi quando eu comecei a falar com ele pra saber, cara. Eu vi, cara, aqui não tem evidência alguma contra o Luiz, não tem o nome dele não aparece em nada aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o vídeo do ar, a gente precisa tirar aquele vídeo do ar e eu preciso saber o que você quer pra tirar aquele vídeo do ar. Eu quero o meu dinheiro. e aí ele falou que era 10 mil com os juros e correções lá. E como eu falei, o cara sempre estou aqui, né? Exato. E aí depois chegou a me falar 9.500, né? Confio, questionei aqui. Tudo bem? 9.250, é. Então tá bom. Então tá bom. Vamos partir pra esse caminho então. eu te pago e você tira o vídeo do ar, tira seus posts, tá? Tira os comentários seus, seus ataques da... que você fez com a sua esposa e ele colocou aqui, ó. Prometo que não cobrarei mais publicamente e apagarei os vídeos e os posts. Pois se ele me pagar não tem mais porquê. Tá? É lógico. Ele errado ou certo recebeu o dinheiro, né? Então, a situação já... Primeiro ameaçou, depois cumpriu a ameaça e depois estorquiu. Não tem mais porquê, né? Aí eu aceitei, né? Ele me passou os dados da conta dele. Nós fechamos em 38.500, tá? Só que você não tinha esse dinheiro, né? Conta direito. Eu aceitei, né? Aí eu pedi pra ele evidência de que... Como é que eu ia ter certeza, já que o canal onde aquele vídeo foi postado não é dele, ele não tem poder algum com aquele canal, de que forma que ele me garantiria que aquele vídeo sairia do ar. E ele falou que ele estava em contato com o dono do canal. Deixa eu... Colocar ele lá. Ele estava em contato com o dono do canal, que eles tinham um grupo de WhatsApp, ele estava nesse grupo do WhatsApp com o dono do canal e que ele estava em comunicação com o dono do canal e até que ele colocou aqui, ó, estou ligando pra ele, estou esperando ele responder, né? Estou esperando ele me responder e, como sempre, muito ocupado, ele me mandou uma... Eu pedi pra ele mandar um print, na verdade, né? De como se ele poderia fazer isso daí. Ele falou que... Não... Aqui, ó. Aqui, ó. Consegue me provar por um print? Eu quero dizer, porque a conversa é muito extensa, tá? Consegue me provar por um print? Aí ele... Não tem o print, né? Não fizemos isso por vídeo, aí eu vou ligar pra ele, estou esperando ele me responder. E aí foi quando ele me mandou esse áudio que está aqui, que foi uma confirmação do dono do canal dizendo que tiraria assim que ele recebesse. Quer que reproduza? Reproduza pra gente, por favor. Fala, Alexandre. Pô, notícia boa, cara. Não, claro, pode contar comigo. O intuito era fazer você receber o dinheiro de volta, né? Então, você recebendo aí, me avisa que a gente tira. Você sabe que foi esse áudio que convenceu a polícia lá no sul de que foi tudo armado, né? Foi uma armação pra extorquir a gente. Você sabe disso. Porque, cara, 38.500 reais é muito dinheiro. E eu precisava de uma garantia, já que eu não sabia se eu podia confiar nessa pessoa de que realmente o vídeo ia sair do ar. Você pagou, né? Mostra pra galera aí. E aí, tá com isso... Ele continuou com uma ameaça dizendo que ia pra TV. Olha lá a Sheila, a mulher dele, com a TVzinha aqui de Orlando... Eu tava aí no ladeiro o tempo todo e aí eu fiz a transferência, fiz a TED, mandei o comprovante pra ele, pedi pra ele me confirmar se caiu, tá? Ele disse que caiu e depois disso, eu falei pra ele, então, cara, vamos tocar aí o combinado, faz o que você prometeu, tira os vídeos, tira os posts, limpa tudo, apaga tudo aquela sujeira que você fez, tá? Que é insano isso tudo, não precisaria de nada disso. Gente, lembre disso, tá? O Flores é só um amigo. Imagina, a preocupação que o amigo tem de se o amigo meu paga uma conta que nem eu devo, mas, obviamente, eu já estou aí querendo indenizá-lo e ele tá brigando comigo que não precisa, eu vou devolver o dinheiro pro Flores, goela abaixo, nem que eu tenha que dar porrada nele pra ele receber esse dinheiro. Vou te falar um negócio, Flores. Eu até saquei, brother. Eu já te mostrei? Isso aqui, esse é o 10 conto. Isso aqui, mais... 100 mil dólares pra deixar na gaveta, sabe pra quê? Não posso tentar, não, porque eu sei que a brasileirada sabe que isso não precisa pra poder convencer ninguém. É porque se tiver mais alguém com problema, se você tem problema, já dê meu endereço, vem na minha porta. Vou deixar na gaveta aqui, na gaveta, esperando vocês. Vocês não vão me difamar mais nenhuma vez na vida de vocês. Vem, não. E toda vez que um seguidor meu vê alguma coisa assim, manda esse vídeo pra ele, corta esse pedaço, fala assim, vai lá na porta dele, o dinheiro tá na gaveta. Porque assim, acaba com essa palhaçada de querer me desmoralizar em ano de campanha política, porra. Pelo amor de Deus. Ah, mas é uma coisa antiga. Vem aqui. Pega um aviãozinho. Vem de férias aqui em Miami. Miami é gostoso pra caramba. Vem aqui. Se você me convencer de que você tava certo e que eu te ignorei ou que eu não te tratei da forma devida ou que eu te devia, se eu me convencer, eu ainda pago a sua passagem por você ter perdido o tempo de ter vindo aqui. Eu pago a sua passagem. Se você realmente estiver com a razão. Vem aqui. Agora, qualquer outra informação que sair na internet falando da nossa moral, da nossa honestidade, ignora a galera. Manda o cara pra merda. Fala, bate na porta do cara. Vocês sabiam que esse carinha morou aqui do lado, em Cunut Creek? Aqui do lado. Ele morou aqui do lado. O endereço da mulher dele tá aqui do lado. Ele tem um currículo que a gente puxou, que a polícia puxou o currículo vitário dele lá. Diz que ele trabalhou aqui, trabalhava, tinha uma empresa de manutenção aqui. Nunca bateu na minha porta? Por que que eu nunca bateu na porta? Por que que o cara não deu um mine-on-one? Eu só sou roubado nos Estados Unidos, eu ligo pra polícia, na hora a polícia pega o bandido, cara. Olha a incoerência. Se o cara, se eu fizer um negócio com o cara, o cara me dá um cheque sem fundo, um cheque sem fundo. Imagina mandar o dinheiro na conta da empresa do cara e ele não me entregar o produto. Se eu der um cheque sem fundo pra alguém aqui, reportar pra polícia, o cara vai preso, cara. O cara vai preso. Olha que incoerência essa história e tantas pessoas acreditaram. Flores, é contigo. Sim, e depois do pagamento, aí começaram as enrolações, né? Porque eu pedi canal, eu pedi uma vez, pedi duas, pedi três, pô, tira o vídeo do canal. E, assim, de repente, do nada, me aparece uma mensagem do... Falando que aquela grana não era o suficiente e que eles queriam mais, mais 6.400 reais. Eu falei, não, cara, eu não quero nem conversa com você. O meu acordo foi com o Alexandre. Você não tem nada com isso. Já foi feito o acordo, já fiz o pagamento e agora ele tem que cumprir a parte dele. E aí, pô, foi levando pra uma mudança do combinado. O vídeo não saiu do ar. O intuito disse por que mais dinheiro. Continua no ar o vídeo, tá? Só te avisando, Flores. E queria mais dinheiro. Aí, chegamos no valor que era os 38.500 lá, iniciais. Que eu falei que ia arrumar uma grande emprestada ou se ele pudesse esperar até o dia do meu pagamento, quando eu recebo dia 5. E ele falou, então, tá bom. Pode ser. Eu falei, então, tá. Poxa, não esperava por isso. Ele até admite que ele estava se estoquindo, né? Exato. Porque eu mostrei pra ele. Eu provei pra ele com o meu extrato bancário que eu não tinha mais dinheiro. Eu mandei o meu extrato do banco pra ele pra mostrar pra ele o que eu mais tinha na conta. Pegue o meu irmão. Eu tinha pouco mais de mil reais ainda lá na conta. E não era suficiente pra isso. E eu não podia mexer nessa grana porque senão eu ia ficar no vermelho. E depois ele aceitou, né? Ficamos nos 38.500 mesmo. E eu falei pra ele que ia arrumar. Ele falou, então, tá bom. E aí eu pedi pra ele tirar os vídeos ainda insistindo nessa tecla. Pô, gente, então, tira o vídeo. É, que o vídeo perdeu o sentido, né? Não faz mais sentido. Não tem mais. Você já recebeu sua grana. Ele colocou, pô, imprime a palavra. Exato. E aí foi quando ele começou a me enrolar de novo, né? Dizendo que o proprietário do canal não ia tirar o vídeo, não ia mais fazer aquilo. Que ele disse que nunca tinha dito que ia tirar o vídeo se recebesse. Mostrei no áudio aí. Deixa eu te contar por quê, Flores. O proprietário do canal começou a negociar comigo muito antes do vídeo entrar no ar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. O proprietário do canal mandou pra mim um e-mail antes e ele disse assim, ele iria gravar um vídeo que tem provas contra mim, mas se eu tivesse interesse, pode também fazer um acordo com eles e assim não tem por que publicar essas tretas. E realmente é algo que eu não gosto no canal. Então, o que ele fez pra mim? Ele fez primeiro uma ameaça e disse que se eu entrar em acordo com ele, agindo como um intermediador, esse assunto não iria ao ar. Eu defino definitivamente ser honesto e fazer o melhor para ajudar as pessoas a deixarem de ser idiotizadas tem um preço muito caro. O meu trabalho é abrir a mente das pessoas e fazer com que elas cresçam, que elas acreditem que é melhor. Eu tenho 100% dos meus investimentos que são comprovados e vários alunos meus estão agindo e concorrendo comigo. Os meus alunos hoje possuem empresas iguais às minhas e ganhando dinheiro na América e concorrendo comigo, inclusive. Mas mesmo assim me aparece você pra me humilhar e me desafiar. Espero que sua altitude não me faça me sentir um gato acoado. Tanto é que lá na frente ele vai falar o seguinte, olha só, depois estou rezando pra me tomar um tigre. Você vai ver o sarcasmo desse cara. O cara é um sociopata. Aí eu coloquei pra ele, você acredita em aproveitadores e pessoas que tentam me enganar e os travo, trazendo pra esses prejuízos que provavelmente seriam para mim. O cara tá em prejuízo lá, mas ele tentou jogar pra mim esse prejuízo. Mas eles encontraram o cara errado. Sou homem íntegro, honesto, e não deixo que gente safada me prejudique. Aí eu falei pra ele aqui, e todas as pessoas que te procuraram e não me procuraram para resolver qualquer pendência, estou à disposição pra resolver. Basta me informar o caso e até prefiro que você intermedie, já que, sabe, tem hora que você pensa assim, são da mesma laia, cara. Só pode ser. Prefiro, prefiro. Se o Mauro amanhã manda uma mensagem pra mim, falando, Luizão, tô com mais uma pica aqui. Eu falei, cara, fica no meio aí, qual é a tua comissão aí que você deve estar ganhando algum dinheiro com essa história. Se não tá, Deus vai te levar pro céu. Eu duvido muito. Entendeu? Fica com essa pessoa aí. E eu me dispus com o Alexandre a fazer algo semelhante. Quando eu falei pra ele, inclusive eu queria ter contato com o dono do canal lá, e me dispus a fazer algo semelhante a isso que você tá dizendo. E ele falou que ele ia entrar em contato comigo, sim. Até pra explicar também por que ele não tava conseguindo fazer ele tirar o vídeo do ar. Aí eu coloquei pra ele o quê? Eu estou aqui, humildemente, querendo entender as suas intenções, mas somente se elas forem boas. E se forem, me chame informando o que deseja de fato. Porque ele tinha mandado uma mensagem pra mim, né? Lá no início, dizendo que queria me cobrar dinheiro, então eu respondi. Aí, mais uma vez, se estiver disposto a tirar esses vídeos, posso abrir tudo pra você. Tudo da nossa empresa, todos os nossos investimentos. Tudo, cara. Tudo. Não tinha porquê omitir nada de ninguém. Ele me manda a resposta. Não vou ler tudo. Ele até me pede desculpa aqui porque se foi, se pareceu hipócrita perguntar se eu estava bem, né? Depois de um ataque que esse cara tava fazendo. Aí, ô, ele responde, sei que meu vídeo me incomodou, né? Sei que meu vídeo incomodou. E, na verdade, repercutiu muito mais do que imaginei. Minha ideia era chamar a atenção. E se eu soubesse da proporção que isso tomaria, teria sido um pouco mais reservado. Acho que nem ele acreditava que ele iria me manchar tanto como ele fez. Mas acho que todos nos arrependemos de algumas ações que tomamos, muito mais quando somos públicos. Aí, aqui, uma coisa que eu grifei. E quero lhe ajudar a reconstruir que seja como o tigre, por causa da minha mensagem, da volta por cima. Esse cara é um sociopata. Ele me ataca, ele me destrói e depois fala que ele mesmo quer me ajudar, velho. Aí, ele vem aqui pra mim. Você é um cara de muitas qualidades e sabe se expressar muito bem. Mas use isso a seu favor. Aí, vamos conversar e espero poder fazer parte do seu crescimento, do seu ressurgimento, ou seja lá qual for o plano que tem para recuperar uma boa fama, confiança para ter sucesso nos investimentos. Cara, quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou lidando com um louco, cara. O cara é louco. O cara é um hater que, na verdade, ele é apaixonado por mim. Ele é louco por mim. Ele me quer do lado dele. E aí, óbvio, eu respondi a esse último e-mail dele, já dia 21. Falei assim, cara, não entendo em consideração. Falei pra ele que eu mandei um áudio pra ele tentando resolver esse problema. Não, resolveu também, mais uma vez. Aí, eu coloquei, a não ser que você esteja sendo pago pela esquerda para tentar me desmoralizar e, consequentemente, não poder ajudar o Jair Bolsonaro a ganhar, você pode, você deve ter problemas sérios de moral. Pois não entendo como não está evidente a tentativa de extorsão e, pelo menos, outros três crimes, informação, chantagem e, poxa, nem lembro mais, cara, estou tão estressado com esse negócio, Flores, se pudesse, velho, eu esquecia isso. Imagina eu, que eu me senti um otário depois que o Alexandre lavou as mãos e disse que era para eu me resolver com o dono do canal. Falei, putz, obrigado pelos esclarecimentos. Valeu, cara. E, por favor, pede perdão para sua mãe, pede desculpa para todas as pessoas que foram afetadas e isso não vai se repetir novamente. Não é minha intenção ficar fazendo vídeos sobre outros, mas, de vez em quando, quando é um assunto em voga, é um assunto como o Luiz Miranda, ele é um cara muito público e que influencia muitas pessoas quando se fala em Estados Unidos, principalmente entre os youtubers, entre os youtubers a gente fala bastante sobre o Luiz Miranda, eu estou com essas duas pessoas que estão me dizendo que foram lesadas. eu vou fazer um vídeo com elas, eles estão querendo fazer um vídeo e a gente vai fazer esse vídeo, eu vou mandar esse vídeo para você antes de publicar no YouTube e você assiste. Se você quiser me fazer uma defesa, você faz a defesa e eu publico junto no vídeo. E se você quiser fazer um acordo com essas pessoas, também é muito bem-vindo, a gente faz um acordo e eu nem publico esse vídeo e eu não quero fazer treta. Infelizmente, você usou um mau exemplo porque malandragem ele é muito safado, muito má pessoa. Eu participo de um grupo de youtubers e eu tenho uma malandragem lá. A gente até foi um pouco de... A gente continua sendo amigos, mas a gente está sempre conversando lá, debatendo, mas ultimamente ele tem sido muito crítico comigo e quando eu falei mal do Luiz Miranda, ele defendeu o Luiz Miranda com unhas e dentes. Eu não conheço bem o Luiz Miranda, não conheço você, não conheço a empresa dele. Estou conhecendo talvez um pouco melhor agora, mas a gente vê pelos vídeos, pelos vídeos, pelo que falam também. Então, a gente acaba criando essa ideia disso. Eu não acredito, eu não acho que o Luiz Miranda seja um cara bandido, eu não acho que ele é pilantra, eu não acho que ele é um cara mal intencionado, mas isso dele fazer um investimento do jeito que ele promove, garantindo para as pessoas um lucro tão alto, isso não existe e ele vai acabar comprovando isso talvez da pior maneira. Eu espero que não, sinceramente, eu espero que ele tenha sucesso nos investimentos, que ele fique rico e que faça outros brasileiros também ricos. Sabe? Então, realmente eu não tenho nada contra o Luiz Miranda, mas eu tenho contra essa ideia de investimento com garantia. Porque a gente sabe que o YouTube também dá uma... ele monetiza os vídeos e realmente esse vídeo bombou. Eu concordo com você, tá? Eu fui parcial e não conheci, né? Não tive tempo para conhecer o Luiz Miranda as minhas... Eu formei essa imagem do Luiz Miranda pelos vídeos, né? Como eu te disse, pelos vídeos que ele faz, pelas histórias que eu escuto. Mas também esperar que um cara se explique para qualquer pessoa, né? Não quero dizer com uma denúncia que é verdade, né? Eu concordo com você, tá? Eu vou frisar isso que eu estou escutando essas pessoas e eu não conheço, né? Eu acho que não tem nada errado em conhecer melhor a empresa de vocês, conhecer vocês. Eu estou vendo que você é uma boa pessoa, eu estou vendo que o Luiz Miranda também, né? Ele é um cara que se expressa muito bem e é uma grande coisa que eu admiro nele e a maneira como ele consegue se expressar. Ele é muito bom fazendo vídeo no YouTube, né? Errado, eu expus um ponto de vista, né? Talvez tenha sido precipitado. Eu tenho a intenção de publicar um outro vídeo mostrando esse movimento de vocês, essa boa intenção. inclusive negociar comigo, com o Alexandre, com o Ayrton, alguma coisa que pareça mais razoável. Mas, Flores, mais uma vez agradeço, tá? Eu estou aqui, estou chateado com toda essa situação e estou chateado por isso que eu estou gravando um áudio para você. Eu te considero, tá? Como pessoa, como indivíduo, como a tua opinião. E você? O que você acha disso aí, galera? Eu acho que o Luiz Miranda não está certo em tudo que ele faz, mas não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, como eu prego para vocês. Estados Unidos é um país excelente, é um país rico, não é maravilhas, não é paraíso, mas dinheiro dá para fazer. Dinheiro dá para fazer. Então, isso aí eu acredito no Luiz Miranda. E é isso aí, tamo junto. E juntos somos as partes.